Mais uma dica de uma brasileira em Orlando. Estou aqui no Wekiva Springs State Park, que é um parque estadual aqui pertinho de Orlando, cerca de 45 minutos, perto aqui da cidade de Apopka. Se você está super cansado do calor dos parques, porque está muito, muito calor nessa época de junho, julho, summer, verão aqui nos Estados Unidos, dá uma escapadinha, você paga 6 dólares e vem passar o dia nesse spring aqui da Flórida, que é uma delícia, muito gostoso, muito legal. A água é bem cristalina, você pode trazer equipamentos de mergulho snorkeling para poder ver peixinho, é super gostoso. A água é super clarinha e a temperatura é bem friazinha. Durante o ano todos os springs mantêm a mesma temperatura e vale a pena fazer um passeio diferente aí, um pouco do que a natureza tem a oferecer nessa região da Flórida também, que é bastante coisa. Eles alugam canoa, alugam barquinho, você pode descer, tem tipo uma corredeira que você pode descer também nessas boiazinhas, muito legal. Então fica aí para vocês o Wekiva Springs State Park, essa época de verão, fica cheio, lógico, é barato, é bom, é gostoso e a população vem ver. Então fica aí para vocês mais essa dica, tem banheiro, eles vendem comida, bem gostoso fazer uma coisa diferente. Fica para vocês mais essa dica do Uma Brasileira em Orlando, um grande abraço. Um pouquinho aqui do pessoal andando de caiaque, canoazinha, muito legal, muito lindo. Começou a chover toda tarde na Flórida, no verão chove um pouquinho. Mesmo assim é bom que refresca. E aqui está o outro lado do Spring, onde a galerinha mais nova fica. E aqui está o outro lado do Spring. E aqui está o outro lado do Spring. E aí E aí